Olha lá, tá achando que é o Camisa 10, mas Lucas Fernandes vai contar pra ele quem é o jogador caro Tá se achando com o meu rolinho, com o meu fim de noite e o meu contatinho Passa por mim da soezinha de lado, deve tá achando que eu tô ficando bravo Pode pegar pra você, que ela dá pro gasto Mas nesse jogo do amor, eu sou atacante, sou jogador caro Jogo aonde pai, dá uma segurada, traz gol no meu rebote, ainda quer me meter mala Jogo aonde pai, cê não entendeu? Se eu sou Camisa 10, jogador caro aqui sou eu Jogo aonde pai, dá uma segurada, traz gol no meu rebote, ainda quer me meter mala Jogo aonde pai, cê não entendeu? Se eu sou Camisa 10, jogador caro aqui sou eu Lucas Fernandes é o nome da fera E pode pegar pra você, que ela dá pro gasto Mas nesse jogo do amor, eu sou atacante, sou jogador caro Jogo aonde pai, dá uma segurada, traz gol no meu rebote, ainda quer me meter mala Jogo aonde pai, cê não entendeu? Se eu sou Camisa 10, jogador caro aqui sou eu Jogo aonde pai, dá uma segurada, traz gol no meu rebote, ainda quer me meter mala Jogo aonde pai, cê não entendeu? Se eu sou Camisa 10, jogador caro aqui sou eu Jogo aonde pai, dá uma segurada, traz gol no meu rebote, ainda quer me meter mala Jogo aonde pai Eu sou Camisa 10, jogador caro aqui sou eu Jogo aonde pai, dá uma segurada, traz gol no meu rebote, ainda quer me meter mala Jogo aonde pai, dá uma segurada, traz gol no meu rebote, ainda quer me meter mala Obrigado.